Fala pessoal, nós estamos aqui direto do Drive na rua Leontino Ramos para mostrar que nesse sábado não tem Drive funcionando, tá? Mas logo ali, na escola, você pode perceber, nós já mostramos agora há pouco muita gente hoje, graças a Deus, só que a informação é que só existem 280 doses específicas para hoje, terminou, fechou o portão, quem tomou, tomou, quem não tomou, só segunda-feira, certo? 280 doses. Só lembrando, não tem Drive hoje funcionando, mas na escola Sena do Asher tem sim 280 doses de AstraZeneca sendo aplicadas.